Olá, estudantes da segunda série de língua espanhola. Nesse vídeo nós vamos falar sobre perífrases verbais. Eu sou a professora Elisiane, vamos lá dar uma olhada aí no nosso conteúdo. Vamos a pensar, o que queres para o futuro? Então, começamos com essas sugestões, essas imagens e as respostas, possíveis respostas. Pienso viajar com meus amigos, eu penso em viajar com os meus amigos. Quero divertirme nos momentos de ócio, eu quero me divertir nos momentos livres. Analisando a língua agora, falando um pouquinho sobre a perífrasa verbal, em espanhol, é bastante comum o uso das perífrasas verbales, como a utilizada no verso de Galeano, vamos a clavar. Então, aqui nós temos referência a alguns versos de uma poesia do autor Galeano. Mira essas outras frases, empleadas ao início da reflexão, que nós vimos anteriormente. Quero divertirme nos momentos de ócio, penso viajar com meus amigos. A esta estrutura damos o nome de perífrasis verbal. Repara que a forma verbal, denominada de perífrasis de infinitivo, está composta de dois verbos, vamos e clavar, e uma preposição, a palavra A, a letra A. Vamos a clavar, temos aqui em destaque, verbo ir, vamos, preposição A, o verbo clavar, em infinitivo. Os olhos mais além da infância, esse é o verso do poeta. Vamos a clavar os olhos mais além da infância, vamos olhar, observar, ver mais longe, mais distante dessas coisas deshonestas ou deshonrosas. O verbo que está em infinitivo, clavar, é o que imprime significado, sentido, a perífrasis. Mientras que o verbo conjugado, vamos, apunta informações sobre a persona, sobre a persona, desculpa, tempo e número. Verbo ir, primeira persona do plural, presente, de indicativo. Aún analizando a língua, uma perífrasis verbal é uma sequência sintática formada por um auxiliar e algumas formas verbales adicionales que lhe dan o significado léxico. Temos aqui, penso viajar, o verbo pensar e o verbo viajar, quero divertirme, o verbo querer e divertir. O verbo principal é uma forma não personal, actua como núcleo sintático de um sintagma verbal. O núcleo do sintagma verbal é quem rige os complementos da expressão e determina, em maior medida, o significado da perífrasis verbal. Então, o verbo principal é a parte da oração que nos traz significado. É a palavra principal, o núcleo do sintagma, deste conjunto aí que é formado. Por verbo, preposição, verbo. As estruturas, então, são pensar mais um verbo no infinitivo. Se usa para expressar a intenção de fazer algo. Querer mais o verbo no infinitivo, para expressar o deseo de fazer algo. Um exemplo, penso estudiar mais sobre os direitos humanos. Quero pensar que todas as famílias tenham alimento e abrigo. Para encerrar, temos aqui a conjugação do verbo pensar e querer e um verbo no infinitivo para completar. Então, os exemplos são, Amanda pensa estudiar direito. Amanda pensa fazer o curso de direito. Eu e meus amigos queremos ajudar outras pessoas. Eu e meus amigos queremos ajudar a outras pessoas. Então, nesse vídeo nós falamos sobre a perífrasis verbal. Espero que vocês tenham compreendido e até breve. Até a próxima.